O exame que faz o diagnóstico da chikungunya, que antes demorava até 60 dias para ficar pronto, agora pode sair em 20 minutos. O teste rápido de sangue tem o auxílio da tecnologia e foi apresentado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. Na Bahia, só este ano já foram registrados quase 1.500 casos da doença, que é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. 66 bairros de Salvador estão com índice baixo de infestação do mosquito da dengue, mas o descarte irregular de lixo e o descuido de alguns moradores ainda preocupam. Só neste ano já foram notificados quase 3.000 casos suspeitos de dengue e quase 1.500 casos confirmados de febre chikungunya, também transmitida pelo Aedes aegypti. Para combater a proliferação dessas doenças, o Secretário de Saúde do Estado apresentou hoje uma campanha para alertar a população. E a grande novidade vem de uma inovação tecnológica. Com este aparelho, será possível fazer um teste de sangue com apenas um furo no dedo para saber se a pessoa está infectada com o vírus. O resultado fica pronto em apenas 20 minutos, o que antes demorava até 60 dias. O teste rápido de sangue está associado a um smartphone com GPS. Se o exame confirmar que a pessoa está com chikungunya, o aparelho registra o bairro e a cidade do paciente. Os dados são emitidos em tempo real para a Secretaria de Saúde do Estado. Nós identificaremos focos, surtos de doença e teremos um mapeamento de 100% dos casos que foram diagnosticados através dessa tecnologia. Nos dando um mapa real, online e instantâneo da situação da doença no estado da Bahia. O equipamento foi desenvolvido pelo subsecretário de saúde e médico infectologista Roberto Badaró. Por enquanto, o aparelho só está validado para exames em pessoas com suspeita de chikungunya. Na próxima semana, serão distribuídos 100 equipamentos em cidades com o maior número de casos da doença. Feira de Santana, em Riachão do Jacuípe, Ribeira do Pambau e espalhados poucos em alguns outros municípios. Nós escolhemos esses municípios para concentrar e o município de Salvador também como vigilância. Mas o secretário de saúde garantiu que o aparelho já está em teste para a utilização em pacientes com suspeita de dengue. Está pendente apenas agora da validação científica para que ela possa ser utilizada como resultado prático. Nessa nossa experiência inicial, nós já iremos incluir uma placa como dengue e chikungunya.